Música Com acesso à informação pela internet, mais pessoas passaram a tomar remédio por conta própria. Aqui no Distrito Federal, então, nem se fala. Ao menos, é o que mostra uma pesquisa do Instituto de Tecnologia, Ciência e Qualidade. Segundo o estudo, 66% das pessoas do DF afirmam que consultam o Dr. Google para tentar curar alguma dor ou outros sintomas. O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar entre as 16 capitais pesquisadas. E você, costuma tomar remédio por conta própria só com a ajuda da internet? Fala, jovem! Eu costumo fazer essa prática, mas para coisas que eu considero mais leves, né? Analgésicos, alguns anti-inflamatórios. Remédios mais pesados, tipo antibióticos, eu não costumo utilizar sem prescrição médica. Eu acho que não é uma prática muito adequada por motivos óbvios, né? Acho que as pessoas têm a prática de tomar muito remédio, às vezes sem necessidade. Se você não tem o conhecimento e você, assim, procura na internet, faz isso sem perguntar para profissionais, isso acaba que compromete a sua saúde, mais do que ela já pode estar comprometida, né? Prefiro usar a medicação como última opção mesmo, assim, eu sempre prefiro descansar ou beber uma água, eu só tomo medicação se a coisa estiver realmente muito ruim. Hoje em dia, que eu acho que é uma parada que está até passando de pai para filha, aquela avó que fala que um remedinho que funciona, nas casas a gente já vê que tem aquela caixinha de remédio. Na minha casa tem a caixinha de remédio, que tem vários medicamentos lá, aí sente uma dor, a gente já toma, sente... E a gente vê problema também, principalmente com antibióticos, né? Que resistência de bactérias e tal, o uso discriminado de antibióticos que as pessoas tomam sem prescrição médica, aí é um grande problema. Geralmente as pessoas não têm informação suficiente para elas fazerem essa pesquisa. Então, mesmo se elas tivessem boas fontes de como ela conseguir a informação, às vezes ela não tem muito conhecimento sobre o que está acontecendo com ela. E geralmente é por isso que tem profissionais para exatamente essa área da saúde. Eu acho que a automedicação é totalmente equivocada, porque lidar com o fármaco e você sem saber a procedência dele, a alteração que ele vai causar no seu organismo, é lidar com o seu bem mais precioso, que é a vida. A sua saúde vai estar em risco. Eu não costumo me automedicar assim, eu costumo ir ao médico antes de me medicar para saber o que eu vou estar ingerindo, o que ele vai causar no meu corpo, no meu metabolismo.